Levanta a poeira, é verde e rosa, fez dança brasileira Oba, oba, eu quero ver quem vai cair na folia Samba, com a banqueira, é bom se segurar Levanta a poeira, é verde e rosa, fez dança brasileira Vem ouvir a voz do povo, a planta Ao longe todo mundo me conhece, o meu samba é pra presa Desfumou pra cantar, a festa mangueira começou Na história que caudal, chegou de Portugal, e o índio então dançou De norte a sua alegria se espalhava, milagreca se enfeitava No mar do coroá, pra em São Salvador, lá parece que andaria Na fé do nosso Senhor, faço um pedido a raiz e evangelha Ilumina a passarela pra minha escola, passando Desfumar, dança brasileira, simbora pro meu sertão Vem pular, piqueira, piqueira, piqueira São João, com o seu fonex da puma, recorró a noite inteira No arraia da estação primeira É que o mar, transbadeira, simbora pro meu sertão Vem pular, piqueira, piqueira, piqueira São João, com o seu fonex da puma, recorró a noite inteira No arraia da estação primeira Sou brasileiro, vou festejar Explode cores pelo ar, é carnaval Estou aqui de novo, lavei meu corpo Pra te estilar, a super campeão A maior festa da cultura popular O baú, eu quero ver quem vai Cair na folhinha, sambar com a banqueira É bom se segurar, levanta a poeira É verde e rosa, fechança brasileira O baú, eu quero ver quem vai Cair na folhinha, sambar com a banqueira É bom se segurar, levanta a poeira É verde e rosa, fechança brasileira Vem ouvir a voz do povo A cantar Ao longe todo mundo me conhece O meu sonho é uma festa Desculpa pra cantar A festa mangueira Começou A história de Gabriel Chegou de Portugal E o brindicão dançou De noite a sua alegria se espalhava E lá ainda se enfeitava O local e o coroar Lá em São Salvador Vou lavar a escadaria Na fé do nosso senhor Faço um pedido Arraia e banjar Ilumine a passarela Pra minha escola passar Pega o sofá Pega o sofá Pega o sofá Se embora Pro meu serpão Ficou lá Querendo a fila São João Vou safar Na desabora E porro a noite inteira Com a arraia da estação Primeira Pega o sofá Pega o sofá Pega o sofá Se embora Pro meu serpão Ficou lá Ficou lá Ficou lá